Música Salve amiguinhos e amiguinhas do canal, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Gente, eu tô aqui hoje pra fazer aquele vídeo da hora Quem nunca foi criança, quem nunca pegou bolinha de gude de dentro daquelas latas de spray Quem nunca foi criança de tirar bolinha de gude dessas latas? Todas as crianças já fez isso, não vai falar que não É sempre aquela surpresa ver a cor da bolinha Porque a gente vê a cor da bolinha, a gente sabe que a cor da tinta é azul A bolinha vai estar azul, mas depois que limpar ela, a cor que ela vai ficar Tem uns que fica verde, amarela, tem uns que é o linho de gato Já achei o linho de gato aqui dentro Tem cada hora tem uma cor, eu tô com 3 sprays, 3 latas eu acho Vou dar uma olhada aqui melhor aqui em casa Já volto aqui pra trazer, abrir na lata de spray pra ver que cor que é a bolinha de gude Segura aí E aí galera, pega as ferramentas Eu encontrei essas aqui, as melhores que eu achei que estavam melhores Pra poder abrir o spray Gente, antes de tentar do spray, tenha cuidado, pode ter pressão Mesmo que acabar a tinta, fica um gás Você pega Aí ó Aí ó Aí pra vocês verem Tem que tirar todo o gás Do spray Do spray Vai virando de lata que vai saindo Até a tinta Dois bel Ó o barulhinho Tirou Já tá saindo Ainda tem barulhinho Tirou todo o barulhinho Aí você faz isso com as outras Se não tiver biquinho Você pode trocar Você tira o biquinho de uma E passa pra outra Tira todo o gás Que é muito perigoso Se você fizer com pressão É perigoso estourar na sua cara Cortar sua perna Tem muitos vídeos aí que mostram isso Tratado Gar conscient É perigoso Atleta LEGOS Dar Limpa programs Vamos lá. É isso aí galera, todos os isos vazios, jogar lixo no lixo, nada de jogar no meio da rua, no meio do mato, no loco do vizinho, no telhado de casa, é para jogar no lixo, dá para ver mais ou menos a cor das bolinhas, ó, a cor das bolinhas, mais ou menos, ainda tem que dar uma melhorada. Vou dar uma limpada, vou limpar bem limpinha e vou trazer para vocês verem a cor que ficou as bolinhas. E é isso aí galera, essa aqui é a finalização, como ficou as bolinhas de gude, vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Olha a cor dessas bolinhas de gude, olha, muito bonitas, super bonitas gente. Essa aqui é a finalização, finalização do trabalho, vou dar um zoom para o outro, olha aqui, olha o que que é isso. Galera, que espetáculo, muito top. Isso aí, ó, eu mesmo não tinha condições de comprar bolinhas de gude, sempre fazia isso, achava os sprays, guardava os sprays e depois tirava, olha aí, ó, muito bonitas as bolinhas, brilhantes, com bolinhas, algumas saem com olhinho de gato, é bem, depende do spray, esse aqui, ó, esse aqui é mais verde, a primeira, a segunda é mais escurinha um pouquinho e a última mais clara um pouquinho. A cor varia pelo vidro, muitas dessas bolinhas são de vidro recicláveis, que eles fazem para colocar no spray. É isso aí galera, até o próximo vídeo. E aí